BATALHA DE YOUTUBER BATALHA COM MUSOMMAN MUSOMMAN O VERSUS FIGHT Esse mano é um playboy Tirava uma onda com seu camiboy Chegava na escola de bike calói Pedia pra mãe sobrar o seu dodói Fica aí fazendo shit no meio do jogo Ele sempre dá pause Muito legal a sobrancelha é igual do Newhouse Ele é um cocô Oh cocôzão Quem é grande muçulmano Meu comando te arrebenta Tu nunca fala palavrão Então vai tomar lu... Caraca velho Eu não achei quem te perguntou Viadão, canal lixo mesmo Ganhei um hater O sonho dele é fazer gameplay Sentado no colo do venextreme Uhuuuhuuu Esses canals são tudo igual Bem fácil de ser confundido É só gravar minecraft que aumenta o rendimento E play servido mesmo jogo pra garantir o sustento Não faz nada original Porque ele não tem talento Ora pois O manual quer tentar ser engraçado Então enfia um creeper na bunda e volta pra casa arrombado Não tem idade pra criar conteúdo Não tem idade pra criar conteúdo No Youtube tem espaço pra criar outro padrudo E aí Eu sou bem conhecido Mais do que eu Você só tem inscrito Ai Eu acho que eu fiz teu canal Um coco Um coco Pow Um jogo Um jogo Um jogo Um jogo Obrigado.